Olá meninas, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um vídeo, calma, não estranhe, eu estou com o cabelo liso, não alisado. Eu fiz escova, porque eu tenho um evento para ir mais tarde, então eu fiz escova no meu cabelo, junto com a hidratação, que eu já tinha comentado algumas vezes no meu blog, mas como eu não tenho mais o blog, estou fazendo um vídeo para falar. Eu faço uma hidratação, que é uma cristalização, na verdade ela é uma cauterização, passa seus produtos no meu cabelo, que eu não sei, e passa a prancha com o cabelo molhado e depois finaliza com a escova. Então é só uma hidratação muito profunda, é maravilhosa, eu adoro, eu chego a ficar dois meses sem me preocupar com hidratação no cabelo, que o cabelo fica show de bola. E hoje eu resolvi ficar com a escova, geralmente eu faço lá, faço a escova, chego em casa e lavo o cabelo, que eu não consigo. Mas hoje como eu tinha um evento, eu resolvi deixar a escova. Coloquei um peitinho aqui, vocês estão vendo que com o cabelo liso ele aparece, fica muito legal. E aí, não que eu vá, eu vou para um casamento. Eu recebi um e-mail de uma menina que assiste os meus vídeos, e ela pediu para eu fazer uma maquiagem para pele negra, para noiva. Então eu resolvi, eu achei que essa maquiagem que eu fiz hoje é um pouco para noiva. Então eu fiz um olho mais dourado, com marrom, num lado só. Eu ia colocar cílios postiços, mas os cílios que eu comprei não são muito bons, eles são muito longos. O cílio, quando eu abro o olho, ele chega até perto do meu, da minha sobrancelha, então eu não achei legal, achei muito, muito forçado. Acho que para uma noiva é interessante, gente, não lembrei para os meus cachorros. Acho que para uma noiva é interessante os cílios tufinho, né? Colocar só em alguns lugares, não o cílio pesado, né? Bom, vamos lá. É uma maquiagem muito simples, eu vou usar só três cores de sombra. O pegado dela é o rabinho com delineador, que eu vou ensinar um truque que eu tenho, que eu faço. Espero que vocês gostem, tá? Bom, pele, minha pele está pronta. Queria só mostrar o meu corretivo que eu comprei. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um corretivo da Avon, é o Natural. Quando eu olhei, eu falei, putz, é um corretivo para pele branca. Na verdade, é. Olha a cor dele. A cor dele é muito branco. Quando eu passo, passei embaixo dos olhos, na região que eu não gosto, ficou muito claro. Mas aí você passa a base em cima, volta, vem no tom da base mesmo, então achei que ficou bom. Tirou totalmente a minha olheira. Nossa, gostei muito, muito mesmo. Bom, vamos lá. Hoje eu vou usar a paletinha de 40 cores. Ela é maravilhosa. Não precisa usar fixador de sombra ou... Eu não sei o nome daquilo que geralmente o pessoal passa em cima. Eu não sei o nome, eu não uso. Então eu vou usar a paletinha. Deixa eu só responder para algumas meninas que me mandaram um e-mail achando que eu paguei caro na paleta, porque ela só tem 40 cores. E eu falei que paguei 49 e tal. Eu não acho que eu paguei caro, por quê? Porque eu acho que uma paleta de 120 cores, porque falaram que era melhor ter pago um pouco mais, e era uma paleta de 120 cores. Eu não preciso de 120 cores, assim. Eu só preciso dessas cores, pra mim já tá ótimo. Eu não sou maquiadora profissional, é pra mim. Então, me atendeu super bem essa paletinha, tá bom, meninas? Bom, vamos lá. Eu vou usar a única cor dourada que tem nela. Que é essa cor aqui. Esse dourado. Pra quem tem a paletinha, é o dourado E460. Tá? Eu vou passar na pálpebra, na parte da frente, até a metade do olho. Com o pincel da Avon, que é bem fofinho. Ou qualquer pincel que você tenha aí, fofinho. Ou com as espuminhas. Também pode ser. Porque você vai aplicar a sombra assim. Você vai inserindo ela no seu olho. Não é pra esfregar. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou passar só no comecinho do olho. Assim. Na pálpebra móvel. Até a metade do olho. Olha que rapidinho. Pronto. Já fiz. É linda essa sombra. Você só dá uma... Né? Eu limpo um pouquinho o pincel. Na minha própria mão. E vou pegar o marrom. Na paletinha. Que é esse marrom aqui. Do lado do preto. Esse é o preto. Esse é o preto. Esse é o marrom. Pegar esse marrom. E vou completar o meu olho. Só que eu vou sair um pouco. Vou chegar a passar no côncavo do olho. Também com o mesmo pincel. Só dou uma limpadinha nele. E vou... Aplicar. Um pouquinho na pálpebra. Vou misturar... Ao dourado. Pronto. É isso, gente. Marrom. Agora, vamos lá. Eu vou ensinar... Na verdade, eu não vou ensinar. Eu vou mostrar o jeito que eu passo o delineador. Espero que vocês gostem. Pra quem não sabe... Eu faço modelagem. De roupa. Então... Modelagem nada mais é que ligue os pontos. Então, o que eu faço? Eu também uso assim. Eu abro o olho. E vejo até onde eu quero que chegue o meu rabinho. Eu quero que o meu rabinho chegue até aqui. Pronto. Eu faço... Eu faço... Um pontinho. Tá vendo? Fiz um pontinho. Aí, o meu rabinho, eu quero que ligue aqui, né? Na verdade, eu fiz muito pra dentro esse rabinho. Peraí. Ó, eu errei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar o dedo. Passar o dedo. Passei, ficou meio borradinho. Vou pegar a sombra marrom e vou passar em cima. É bom que você veja o erro enquanto o delineador estiver molhado. Se não, acaba com tudo. Ó. Viu? Sumiu. Ai, então vamos lá. Mais pro final. Mais um rabinho assim, ó. Então, eu vou fazer um pontinho aqui. Viu? Aí, eu vou ligar esse pontinho ao final do meu olho. Com o pincel praticamente em pé. Dá uma esticadinha, né? Viu? Fiz só um risquinho. Aí, eu vou pegar mais líquido. E vou fazer como eu quero o meu rabinho. Então, pra mim tá bom desse jeito. Eu venho. E já vou até o olho. Falhado mesmo. Porque depois você vem completando. Tá vendo? Eu vou completar. Pronto. Completei. Só que daí eu vou passar no olho inteiro. No olho. É. O delineador no olho inteiro. Né? Pronto. Já passei o delineador no olho inteiro. Hum? E pronto. Aí, é rímel. Eu vou passar... Um rímel... Não. Primeiro eu vou passar o lápis. No caso, eu uso o lápis retrato. Todas as meninas que veem as minhas maquiagens. Todas as meninas que veem as minhas maquiagens, é o lápis retrato. Eu vou passar ele do final do rabinho do delineador até a metade do olho. E eu passei até quase a metade do olho. Não é o olho inteiro. Aí eu vou pegar o pincel chanfradinho. E vou pegar um pouquinho do dourado e passar nessa parte da frente do olho. Pronto. Passei. Agora, é se acabar no rímel. No caso, eu vou usar o choque. Né? O choque, que eu gosto de separar. E vou usar o efeito 3D, que ainda contei em 1 grama. Porque eu gosto do efeito 3D. Ele aparenta que eu tô um pouco com cílios postiço, tá vendo? E como eu não consegui colocar o cílios, porque eu achei ele muito grandão, assim, eu achei que tampou o rabinho do desenho, do delineador, aí não ficou legal. Blush, eu tô com um blush rosa, mas eu passei só um pouquinho. Você pode passar um blush um pouco terroso também. Eu acho que na noiva fica legal. E o batom eu tô com o Smooth Minerals, o marrom. É o... bronze. Não, é o bronze. Tô com o batom Smooth Minerals, bronze. Voltando, eu não alisei o cabelo, eu só estou com escova, porque eu tenho um evento pra ir aí. Então, meninas, eu não vou passar o rímel, porque rímel é rímel. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.